Fala aí galera, beleza? Aqui é o Felipe com o vídeo número 4 de X-Plane 11. Corte com o Embraer 100 ou 100 pra fazer o post São Paulo Guarulhos pra Florianópolis. Eu ia fazer com o site extra, só que houve um problema, tá? Mas enfim, bora lá. Bom, eu vou realizar aqui o meu pushback, assim vai tecolar com a nossa fiega. Comandante, por favor, me mostre para onde vamos fazer o pushback. Comandante, o blocador já está a caminho. Bom, volta lá. Eu vou lutar com as curbinas. Battery over temp, high voltage. Lembrando, próximo P5, próximo vídeo, cai na precipição. Iniciando o pushback. High voltage. Nós vamos tecolar com esse malquem com o mesmo. Como a gente tecola se curitinho e pôr o pago. Que alé. Battery over temp. Tô conectando o rebocador. Espere. Olha que um tempo cai em Guarulhos. Mas vamos fazer o mesmo assim. Battery over temp. Rebocador já desconectado e pino removido. Vou sinalizar a sua esquerda. Vejo você em breve. Tenha um bom voo. No take-off. Trim. No take-off. No take-off. Battery over temp. E aí Vamos lá. 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 Fim voltage 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.